E esses aqui são simplesmente os melhores controles que você pode comprar para jogar no PC. Nesse vídeo eu separei não só as melhores opções que tem hoje em dia, inclusive muita coisa mudou desde o meu último vídeo, tanto que agora eu tenho o meu controle preferido da vida, sério, que eu vou mostrar para vocês, ele não é muito caro, mas também muitos outros que antes compensavam, hoje em dia não compensa mais, e até mesmo um modelo que é muito vendido, e que agora só com uma atualização, ele libera muitas funções novas. Mas ó, logo no começo desse vídeo, se você gostou dessa da hora, já deixa um like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, beleza? Não é fácil trazer todos esses controles aqui para vocês, eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então bora lá. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, e sim, aqui na minha mesa agora, eu separei simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, os 5 melhores controles que você pode comprar hoje para jogar no PC. Tem controle aqui que vai ser comprado no Brasil, o link vai estar aqui na descrição, e também tem controle aqui que é no Aliexpress, mas todos os valores que eu vou passar para vocês, já inclui o imposto do remessa conforme, e você vai comprar, e não vai ser taxado em nada mais do que isso, vai chegar na sua casa tranquilamente, então pode comprar sem medo, beleza? E bom, como eu falei, então o link de tudo vai estar aqui na descrição, e já deixe um like aqui logo no começo desse vídeo, e comenta para mim, onde é que você joga? Você joga no PC? Você joga no console? No Switch? Aonde é que você joga? Comenta aqui embaixo para eu saber, e sem enrolação, bora começar do mais barato até o mais caro. Não tem jeito, rapaziada. Ainda hoje em dia, a melhor opção de controle barato que tem para a gente comprar é esse carinha aqui, o 8-bit do Ultimate C. Um controle que tem duas versões de cores, essa daqui que é verde, e também uma versão roxa, e que você encontra por um valor muito bom. Se você for comprar a versão roxa, você encontra por R$ 130,00, link vai estar aqui na descrição, mas se você for comprar a versão verde, é um pouquinho mais caro, R$ 160,00. E por que ele é tão incrível por esse preço? Primeiro, a 8-bit do uma das maiores fabricantes de controle hoje que você pode encontrar. Ela fabrica controles muito bem feitos mesmo. Apesar desse controle não ter nenhuma tecnologia de gatilho ou de botões que não causam drift, ou qualquer outro tipo de problema, mesmo assim, ele é muito durável. A construção é muito boa, ele é leve, a bateria dura bastante tempo, o design dele é muito bacana, e por R$ 160,00 você está levando, ou no caso R$ 140, caso você compre a versão roxa, você está levando um controle sem fio, que você conecta no seu computador com um dângulo, 2.4 GHz, é como se fosse um pendrivezinho, colocou no seu computador, pronto, ele já está conectado, a bateria dura muito tempo mesmo, sério, dá para jogar pelo menos umas 25 horas seguidas com esse controle, o que é muita coisa. Na hora de carregar, ele vem com o cabo dentro da caixa, você pode conectar ele no seu computador, e jogar enquanto ele continua carregando ali. Ele carrega super rápido, e sem dúvidas, é a melhor opção de controle barato que tem para você comprar hoje, sem sombra de dúvida. Como eu falei, no AliExpress, custa esse valor que eu falei para vocês, o link está aqui embaixo, mas também dá para você comprar no Brasil, mas aí o pessoal vende um pouco mais caro. No mercado livre, por exemplo, eu vou até deixar o link aqui embaixo também, você vai pagar em torno de R$ 280,00, então realmente não compensa, é melhor você comprar no AliExpress mesmo. Agora, subindo um pouco de valor, mas ao mesmo tempo subindo muito, no quesito qualidade, e também funcionalidade, a gente tem esse carinha aqui, o Flydigy Direwolf 2. Esse carinha aqui, é um controle de Xbox, eu só não vou falar que ele é o melhor da lista, porque realmente ele não é o melhor da lista, tem outro aqui que é ainda um pouco melhor, mas também é um pouco mais caro, mas sem sombra de dúvidas, se você tem um pouco mais para dar um controle, esse cara aqui, é até uma melhor opção, do que o 8bit. O 8bit é maravilhoso, realmente, se você pegar uma promoção boa, vale muito a pena, mas se você tiver ali, uns R$ 20, R$ 30,00 a mais, para comprar esse daqui, que sai em média R$ 180,00, ele é incrível, por quê? Design, é o design do controle do Xbox, exatamente o mesmo tamanho do controle do Xbox, encaixar muito bem na mão, a diferença do controle do Xbox, é que ele é muito mais leve, sem contar que ele é a bateria recarregável, você recarrega aqui com USB-C, não é pilha, é bateria, muito melhor, sem contar que ele tem dois botões na parte de trás, que são programáveis, para você programar o que você quiser, além disso, o D-Pad dele é muito bom, o D-Pad, essa parte das setas, é maravilhoso, e os seus analógicos, tem a tecnologia How Effect, o que quer dizer que é um analógico magnético, não vai dar drift, no caso, os seus botões, são normais, os mesmos botões que você encontra, na maioria dos controles, é muito bom, muito durável, não tem nenhuma tecnologia extra, mas os seus analógicos tem, é um analógico que não vai dar defeito tão cedo, sério, na verdade, na teoria, ele nunca vai dar defeito, além disso, além dele ser compatível com o PC, um donglezinho que vem junto com ele, você pode ligar ele no seu PC, via USB, ele também tem Bluetooth, o que significa que se você quiser, dá para usar ele com Bluetooth no celular, até mesmo no PC, caso você queira, no iOS, no Android, e também no Nintendo Switch, aqui atrás você consegue mudar os modos dele, já testei ele no Nintendo Switch, reconhece como se fosse um Pro Controller, e funciona perfeitamente, abaixo de 200 reais, 180 reais mais ou menos, que é quanto está custando esse controle, é a melhor opção, não tem como. Agora, vamos para um controle que é simplesmente o mais vendido do Aliexpress, e que agora, ele tem uma função extra que eu aposto, que mesmo você que tem esse controle, não sabia. Esse daqui, é o 8-bit do Ultimate, a versão normal dele, que é só o wireless, o que esse controle tem de diferente do 8-bit do normal? Esse aqui é o Ultimate, esse aqui é o Ultimate C. O Ultimate é uma versão melhorada do Ultimate C, ele tem algumas funções a mais, ele é um pouquinho mais pesado, e a bateria dele também dura um pouquinho mais, mas não só isso, aqui nós temos o mesmo gatilho, os mesmos botões, nada demais. A grande questão, é que aqui no Ultimate normal, nós temos esses dois botões na parte de trás, onde você consegue cadastrar macros, ele também tem um software, onde você consegue instalar esse software no seu PC, e configurar tudo o que você quiser. Agora, uma coisa que ninguém sabia, é que, agora se você comprar, essa versão aqui que está na minha mão, que é o Ultimate normal, que é mais barato, você vai pagar em torno de 230, 240 reais, o link vai estar aqui na descrição. Agora, esse controle, ele tem uma atualização de software, que você consegue fazer, baixando um software, que adiciona bluetooth nele. Sim, você não ouviu errado, essa versão não tinha bluetooth, para você comprar a versão bluetooth, ela geralmente era mais cara, mas agora, se você comprar essa versão mais barata, eu vou deixar até aqui na descrição, o link de um vídeo, de um amigo meu, se acaso você tem esse controle, ou você compra esse controle, você vê esse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, onde ele ensina, como faz para você adicionar bluetooth, nesse controle, simplesmente atualizando o software dele, é muito doido. E claro, o grande diferencial desse controle, é, ele é maravilhoso em tudo que ele faz, os analógicos, não tem nenhuma tecnologia, how effect, então caso você, jogue muito jogo de FPS, talvez não seja a melhor opção, mas se você, bom, é um gamer casual, ou principalmente, se você preza, por ter algo muito bonito, no seu setup, ele é um dos controles mais bonitos, por quê? Porque junto com ele, vem aqui, essa dock, que você coloca na sua mesa, e essa dock, você liga no seu PC, e aí quando você quiser, você simplesmente, coloca o controle aqui em cima, e pronto, ele fica aqui, nesse suporte maravilhoso, e carrega ele, então ele está sempre com bateria, sem contar que, quando você liga essa dock, no seu PC, ele já automaticamente, vai estar conectado no seu PC, porque é dentro dessa dock, que quando você abre aqui, você tem o dunglezinho dele aqui, claro, se você quiser, você também pode remover daqui, o dungle, e assim você pode ligar ele, em qualquer lugar, mas é muito legal, que já vem ele aqui dentro, e já vem com essa dock, assim você está sempre, com o seu controle carregado, e é claro, essa dock ainda enfeita a sua mesa, isso é muito bacana. Agora, se você tem entre 260, 280 reais, esses dias, eu comprei o controle, que é simplesmente, perfeito, é sério, o controle é maravilhoso, custa na média, de 260, 280 reais, o link vai estar aqui na descrição, e olha só, como ele vem, sim, ele vem dentro dessa caixinha, a caixa dele, inclusive, é muito bonita, e quando você abre, ele já vem dentro dessa case protegida, para você levar para qualquer lugar. Esse daqui, é o Google Kit King Kong 2, e eu vou abrir aqui, para vocês verem, que coisa maravilhosa, que é esse controle. A Google Kit, é uma das maiores fabricantes de controle, junto com a 8-Bit, e que fabrica os melhores controles, sério, quem curte o controle, quem conhece de controle, conhece a Google Kit, eles fazem os melhores, não tem como. Olha isso daqui, esse daqui sim, eu posso dizer para você, que é simplesmente, o destruidor, do controle do Xbox. Inclusive, todas as vistas que eu já fiz, de melhores controles para se comprar, eu sempre coloquei, o controle do Xbox, como uma opção para se comprar. Agora, eu não vou mais colocar, porque esse daqui, ele é melhor em tudo, do que o controle do Xbox, e muito mais barato. Para começar, ele tem muitas funções, você consegue fazer macros, você consegue usar, uma função turbo, onde você aperta um botão, e aperta o botão que você quiser, e ele vai ficar clicando, automaticamente, caso você queira, farmar no seu jogo, enfim, fazer qualquer coisa, que você precisa ficar clicando, muitas vezes no mesmo botão, ele tem essa função automática, sem contar que o peso dele, é muito bom. Ele tem o peso do controle do Xbox, ou do controle do Playstation, passa a ideia, de ser um produto muito premium, porque ele é realmente, um produto muito premium. A construção dele é incrível, muito incrível mesmo. Não tem rebarba de plástico, aqui nessa parte, onde você coloca a mão, é um pouco mais áspera, segura muito bem a mão. O gatilho, é o mesmo do Xbox, perfeito, não faz barulho nenhum, esse gatilho, maravilhoso, super gostoso de apertar, mas se liga só, nos diferenciais desse controle. Primeiro, todos os seus botões, são magnéticos. Olha o barulhinho, ó. Meu, que coisa gostosa. Todos os seus botões, são magnéticos, o que quer dizer que, isso aqui não vai dar problema, tão cedo, sério. Sem contar que eles são muito precisos, esse é o controle mais preciso, dessa lista. Se você é um profissional, ou um amador de esportes ali, se você joga FPS no PC, com controle, esse é o melhor de todos. Porque não só os botões, são magnéticos, como o gatilho, e também, os analógicos, são magnéticos. Aqui nós temos um analógico, patenteado, assim como os botões, são patenteados da Google Kit, ou os analógicos, são how effect, são magnéticos, não da Drift. Eles falam que é um controle, mais preciso, que você pode comprar para FPS. Eles garantem, que a precisão, desses analógicos, é um absurdo. Inclusive, no próprio manual aqui, ele fala um pouco aqui, das coisas que vem nele, e aqui ele mostra o Electromagnetic Stick, que seria os analógicos, os eletromagnéticos, e aqui também, os botões magnéticos. E qual que é a vantagem desse controle? Além dele ser incrível, super preciso, não vai dar defeito, você pode trocar várias coisas nele. Inclusive, o link que eu vou deixar aqui na descrição dele, você tem a opção de comprar só ele, ou então, você tem a opção de comprar ele, e já ganhar uma bolsinha, ou ainda, compra ele com botões extras. Assim, se quebrar, você já tem botões extras, é muito difícil quebrar. Mas se algum dia acontecer, você facilmente consegue remover os botões dele, e trocar os switches, que são magnéticos. Isso é muito legal. Além disso, é claro, esse controle é compatível com, Windows, Mac, iOS, Android, e Nintendo Switch. Esse controle aqui é Bluetooth, mas ele utiliza o mais alto protocolo de Bluetooth, então, você pode ligar ele no seu notebook, ou no seu computador, que tenha Bluetooth, que ele vai funcionar, sem nenhum delay. É impressionante. Caso o seu PC não tenha Bluetooth, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um adaptadorzinho Bluetooth que custa 30 reais para você colocar, inclusive, porque é sempre bom ter Bluetooth no computador. E realmente, é simplesmente perfeito. Só de você pegar na mão, esse controle, você vai falar assim, mano, eu estou pegando no controle do Playstation, eu estou pegando no controle do Xbox. O peso, o encaixe, o fato dele não fazer barulho, não ter rebarba no plástico, o barulho dos botões, como tudo funciona, é simplesmente, o controle perfeito. Não tem como. Aí você fala assim, tá, Felipe, então esse Google Kit é maravilhoso, eu vou comprar ele, então por que você ainda vai falar de outro controle? Porque, bom, eu sei que na teoria, pelo que você está pagando, o Google Kit King Kong 2 custa em torno de 280 reais e você não vai ter nada melhor por esse preço, às vezes a pessoa não quer comprar um controle lá do AliExpress, ela quer algo mais rápido, ou às vezes até um pouco diferente. Por isso também eu vou dar essa opção aqui, que é para você comprar no Brasil e que continua valendo muito a pena, que é o controle da Playstation. Eu tenho três controles da Playstation, o DualSense, o controle do Playstation 5. Esse aqui é o último que eu comprei, nessa cor nova aqui, que é um azul meio roxo, muito lindo. E qual que é a parada desse controle? É um controle Bluetooth também, você vai conectar no seu computador, no seu Android, no seu iOS, ele vai funcionar nativamente no Windows, inclusive se você for jogar um jogo da própria Sony, na Steam, por exemplo, você consegue usar todas as funções desse controle que estão disponíveis para o PS5, como por exemplo, os gatilhos adaptáveis. Isso nenhum outro controle tem, que é quando você vai, por exemplo, atirar com uma arma, ele vai ficar mais duro, mais leve. Quando você está com o Homem-Aranha, vai jogar teia, ele também vai ali, medir a força de acordo com o que está acontecendo no jogo. Ele tem um sistema de acelerômetro, assim como o Gukit também, o Gukit também tem sistema de acelerômetro, então caso você queira ligar o seu Gukit King Kong 2 no Nintendo Switch, ele vai reconhecer. Assim como também o King Kong 2 reconhece Amiibo, caso você queira usar os Amiibos do Nintendo Switch. Mas o do Playstation também tem isso, de acelerômetro, sem contar que o da Playstation tem alto-falante, que sai efeitos sonoros em alguns jogos, tem um LED e na minha opinião também é um controle lindo demais. E você encontra ele no Brasil por em torno de R$380, às vezes na promoção R$320, dependendo da cor. Geralmente a cor preta e a branca são as mais baratas. Essas cores especiais são um pouco mais caras, mas é claro, você está comprando algo já no Brasil, chega rápido, tem garantia, então também é uma excelente opção. Mas é isso aí, sem sombra de dúvidas, se eu, Felipe, fosse escolher algum controle dessa lista, eu faria da seguinte forma, se eu só tivesse até R$200 para comprar em um controle, eu iria realmente nesse carinha aqui, Direwolf 2. Agora, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu iria realmente aqui no King Kong 2, simplesmente incrível. E claro, se você quiser uma coisa mais por design, mais bonito, para deixar no setup, esse carinha aqui, o Ultimate é o mais lindo de todos, e caso você busque o maior custo-benefício possível, o menor valor possível, claro que o Ultimate C é o melhor controle barato. E claro, se você, depois de tudo isso, só quiser um controle no Brasil, ou é fã da Playstation, o controle da Playstation é uma excelente opção. Mas agora eu quero saber de você, qual desses que você escolheria, ou qual que você já escolheu? Comenta aqui embaixo para eu saber, link de tudo está aqui na descrição, e deixe um like que me ajuda demais. Tamo junto, galera. Valeu e... Falou.